Ei, bora trocar de carro? Fiat Ventura ou Seasa? Chegou a sua hora, hein? Explosão de oferta da Fiat Ventura ou Seasa. Toca a Simone e chegou a sua hora de realizar o seu sonho. E vai realizar? Vamos lá, Simone? Sim, vamos começar falando desse carro que é lindão, que é um Fit. A gente tá falando de um Honda Fit 2012 completo por R$ 32.990. Tá barato demais, viu? É isso aí. Vamos pra Fox? A gente tá falando de um Fox automático 2013 por R$ 28.990. Calma pro dia a dia. Esse é um Fiat Uno Vivace completo 2016 por R$ 26.990. Bom demais, tem Sandero que tem gente olhando já. Esse daqui é um Sandero automático 2014, é um Stepway por R$ 32.990, Simone. E tem Gran Siena pra você. Esse é um Gran Siena 2013 1.4 Atrativ completo por R$ 29.990. Perfeito, Cobalt. Esse é um Cobalt 2014, esse carro é R$ 36.990, Simone. Demais. E é novo, hein? Tá zerado e tá bonito. E aqui tem um Ford pra você. Esse é um Ford Fox Hatch 2012 por R$ 24.990. É o mais barato da internet. Pode ser, gente. Ele garante pra você. E tem aqui, ó, uma EcoSport. Essa é uma EcoSport 4x4 2.0 2008 por R$ 22.990. Só pressão esse motor. Só pressão. E tem aqui, esse é Cruze, certo? Esse é um Chevrolet Cruze 2012, é um Sedan por R$ 29.990. Perfeito. A rua tá dizendo, o Duster vende demais. Exatamente. É um 2012 2.0 automática, R$ 34.990, completa. Esse ágil tá bonito, hein? Esse ágil, ele tem direção vida e trava, é um 2013 1.4, R$ 23.990. Perfeito. Eu nem acreditei no preço desse carro, gente. Esse é um Fox, duas portas, ele tem direção hidráulica 2010. É o carro pra sair do transporte público. R$ 16.990. Vamos pra Cereja do Bolo? Aqui, ó, Cereja do Bolo, hein? Atendendo milhares de pedidos na explosão de oferta. Esse é um Corsa Hatch 1.0 por R$ 14.990. Demais! Papel e caneta, chegou a hora, hein? Avenida Doutor Gastão Vidigal, número 1725. O telefone 36464300. 36464300. Pessoal, vem! Pessoal, vem! Explosão, vem! Vem! Vem!